Vem na maldade, com maldade, chega e foge de mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Vem, vem, me atira o certo em você Deixa que eu faça acontecer Vem, tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar em você Vem, vem, no nosso ao dia fazer muita parcer Tchau.